Início da noite do dia 30 de março do ano de 2020 e esse é mais um boletim da nossa série Coronavírus. Nesta edição, confirmada morte de idosa por coronavírus em Rondônia. O estado agora tem oito casos, o último deles em Jaru. Trata-se de uma mulher, daqui a pouco a gente traz as informações. Justiça proíbe o governador Marcos Rocha de flexibilizar medidas de isolamento e a Seduc suspende aulas por mais 15 dias. Olha, pra quem ainda não me conhece, eu sou Edivaldo Gomes, apresentador de TV na região central de Rondônia. Jaru, Ouro Preto e Gi, Paraná. E também com a grande atividade através das redes sociais. O objetivo inicial dessa série era enviar pra você o vídeo através do WhatsApp. Como não é possível, nós estamos nos utilizando do canal do YouTube, no YouTube, melhor dizendo, e agradeço aos novos inscritos. Se você tem canal e puder se inscrever, eu ficarei muito feliz. Aqui tem o nosso link pra você se inscrever e também acione o sino pra receber as nossas notificações. Assim, quando a gente postar o material, já chega aí pra você. Pessoal, nós noticiamos ontem, assim como os sites em todo o estado, que uma médica em Porto Velho atestava a morte de uma paciente por Covid-19. A Secretaria da Saúde disse que não iria se posicionar e que aguardava a confirmação através do exame. Lamentavelmente, isso aconteceu. O secretário da Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, confirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que a idosa que morreu no Semetron na madrugada de domingo foi mesmo vítima de coronavírus, Covid-19. Acabamos de receber os resultados, disse. Além desse, mais um caso foi confirmado em Jaru. A informação sobre a morte da idosa foi publicada pelo site Rondônia Agora, que apresentou documentos do Semetron e da Central de Óbitos do município de Porto Velho. Geraldina R.R., 66 anos, morreu no Semetron e era moradora do bairro Ronaldo Aragão, na zona leste de Porto Velho. Fernando Máximo disse que conversou com médicos que atenderam a paciente e eles afirmaram que ela teve histórico de problema pulmonar há um ano, além de pressão alta e diabetes. O secretário disse que a idosa foi atendida inicialmente na policlínica Dr. José Adelino e em seguida encaminhada ao Semetron com febre e tosse. Fernando Máximo confirmou ainda que a paciente não teve contato com nenhuma das pessoas diagnosticadas com Covid-19 e não fez viagens para fora do Estado. Foi feita a coleta para exames antes da morte e, lamentavelmente, o resultado deu positivo. Bom, nesse balanço que apresentou o secretário da Saúde, nós tivemos mais um caso confirmado também. Esse no município de Jaru. E ainda há pouco eu conversei lá com o Maicon, que é do site Jaru Online. Ele disse que trata-se de uma mulher a dúvidas em relação à idade, se 32 ou 35 anos de idade. E, recentemente, ela foi para o Estado de Minas Gerais para assistir a um show. Não sabemos qual foi esse show, mas ela esteve lá assistindo a um show. E, lamentavelmente, é dela o caso número 8 no Estado de Rondônia. Cacoal, nós tivemos uma morte também. O paciente que morreu em Cacoal foi inserido na lista de suspeitos do coronavírus. Mas os exames deram negativos para a doença, revelou o secretário, acrescentando que, portanto, esse caso lá foi descartado. Agora, nós temos a Seduc, que suspendeu as aulas por 15 dias. O governo de Rondônia decidiu prorrogar o retorno das atividades educacionais no Estado por mais 15 dias, a contar do dia 1º, portanto, desta quarta-feira, já que março tem 31 dias. A medida está sendo anunciada desde cedo para as regionais, através da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc, e confirmada pelas autoridades. A verdade é que há uma recomendação do Ministério da Saúde para que o Brasil inteiro mantenha aulas e shows suspensos, pelo menos até o final de maio. Olha que catástrofe, produção. A que ponto nós chegamos? É uma medida de tentar conter o avanço do coronavírus. Pessoal, já o governador Marcos Rocha está proibido de flexibilizar as medidas de contenção em relação ao coronavírus. Aliás, as medidas de isolamento social. Tem uma decisão de agora à tarde de uma juíza, através de o Aliminar, determinando essa proibição. A proibição se deu em resposta a uma ação civil pública, que foi impetrada pelo Ministério Público de Rondônia e foi preventiva, sustentando a possibilidade de alterações em razão da proximidade política entre governante estadual e o presidente Jair Bolsonaro, já que demonstrou intenção de acabar com isolamentos, atendendo a pedidos de empresários. Na decisão, a juíza destacou as informações levadas ao processo pelo Ministério Público de Rondônia, como a existência de poucos leitos no Estado e que mesmo com a manutenção das regras de isolamento e restrição do comércio, poderá haver colapso no sistema de saúde. Também há informação de que o Estado de Rondônia não dispõe de kits para realizar os exames do Covid-19 a quatro dias, pelo menos no dia que o MP entrou com essa ação. Hoje o Estado já dispõe desses kits novamente. Novamente, melhor dizendo. A ausência de equipamentos de proteção individual, no entanto, foi determinante para a decisão, uma vez que são necessários para garantir a proteção da saúde da população e dos profissionais de saúde. A liminar da juíza determina que o Estado de Rondônia se abstenha de flexibilizar por hora as medidas de restrição e isolamento social estabelecidas pelo Decreto Estadual 24.887 de 2020 do próprio governador Marcos Rocha. Bom, essa é uma medida de primeira hora, é uma chamada liminar e aguarda-se, portanto, o julgamento final desta ação. Com isso, cai por terra a esperança que muitos tinham de que o comércio poderia abrir as portas já nesta semana e aguardar os próximos resultados. Olha, o que está pegando muito é a falta de estrutura do sistema público de saúde no Brasil. Nós vivemos recentemente a falta de kits para fazer exames e médicos especialistas no Brasil inteiro falando que se nós não tivermos nesse primeiro momento isolamento social, poderemos ter corpos carregados em carros do Exército. Palavras do Ministro da Saúde. Uma outra coisa importante, pessoal, é que tem circulado na internet vídeo de pessoas falando que um parente morreu de malária, que o outro morreu do coração e o médico atestou para coronavírus. Isso é fake news, isso é mentira. Nós não teríamos uma desonestidade da classe média médica em todo o Brasil e os médicos não seriam desonestos em todo o mundo, onde hoje há um desespero em algumas regiões, como por exemplo na Itália, na Espanha e agora chegando também nos Estados Unidos. O problema é que inicialmente imaginava-se que a taxa de mortandade do coronavírus seria de 1,6%, mas ele está em 3,74%, quase 4%. Ou seja, a cada 100 pessoas atualmente, 4 em média estão morrendo. E se a gente tiver um avanço muito rápido, não temos leito de UTI. E as pessoas que chegam com coronavírus no estado grave têm que imediatamente serem colocadas na UTI. É por isso que as autoridades de saúde no mundo inteiro preveem uma situação catastrófica para o Brasil se as medidas de isolamento neste momento não forem tomadas. Olha, eu sou Edivaldo Gomes, agradeço aqui o Valdemir Azevedo, o Nini, nesse momento aqui na TV, nos auxiliando nesta gravação, que eu gaguejei um pouco porque já estou bem cansado hoje. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.